Hoje de boa na quebra, hoje só quero as numera As meninas já me esperam, hoje eu vou curtir com elas Tem ferro na quebra, eu vou curtir de boa na paz Com beijos na boca e muito mais, e muito mais Felicidade venha me abraçar, nessa vida comigo no desmotivo pra chorar Mas hoje eu vou brindar, a vida não é fácil pra quem cresce na favela Muitas loucuras eu já passei dentro dela, no corre com os moleque na procura das numera Mas hoje eu tô de boa, eu quero é sorrir pra vida E esperar que o tempo cicatrize minhas feridas Esse dia tá lindo, nada vai atrasar meu lado Nem os amores que se passam e deixam feridas Nem as lembranças do passado Outros moleque que foram jogados Outros ainda estão trancados Aqui a quebrada é louca mesmo, eu tô ligado Ouvi do meu primeiro som, ela me chamou, vai vendo Eu percebo que algo de bom estou fazendo Hoje tô de boa, vou curtir com elas Vem dar a beijar, não tenho asas mais Vem dar a beijar essas dona é o que me faz flutuar Hoje eu vou curtir com elas, tem ferro na queda Eu vou curtir de boa na paz Com beijos na boca e muito mais E muito mais É difícil esquecer, está pra que a vida nos dá Mas hoje eu vou tentar Pois quem apanha não se esquece Tudo que eu já passei foi apenas um teste Já errei, ok, eu tô ligado Pois errar é humano e também é aprendizado Eu corro das armadilhas do mundão Pra não ficar enjalado e nem caído no chão Eu sinto uma boa sensação De ainda estar vivão Com meus pés firme no chão Um dia de cabeça abaixo o pensativo Pensei comigo, favelado Não pode chorar e nem desanimar Melhor levantar a cabeça E continuar, continuar a lutar Vou levantar a mim então e seguir firmão Porque a força que eu preciso pra lutar Vem do céu e não do chão Sem querer ser mais que ninguém Um salve pra aqueles que me querem bem Só tô fazendo meu corre também Sempre do meu jeito No certo pelo certo Pra mim não ir pro além E é mandando meu som Que eu me sinto bem Hoje de boa na quebra Hoje só quero as numera Mensagem na rede social As doninhas já me esperam É mais uma social Hoje vou curtir com elas Ouvindo uns sonhos E vendo momentos bons Hoje de boa na quebra Hoje só quero as numera As meninas já me esperam Hoje eu vou curtir com elas Tem ferro na quebra Vou curtir de boa na paz Com beijos na boca e muito mais Hoje de boa na quebra Hoje só quero as numera As meninas já me esperam Hoje eu vou curtir com elas Tem ferro na quebra Eu vou curtir de boa na paz Com beijos na boca e muito mais E muito mais